Pôster? Pôster? Pois é, Serginho. Olha só, juntando isso aqui, a gente tá fazendo um show no Paládio hoje e amanhã, amanhã às seis e meia e hoje às dez horas, ali no Shopping Eldorado. Tá sendo demais esse projeto todo, porque junta uma função de coisas. Esse aqui é um trabalho do Mário Luiz Thompson, da BNTV. É um registro, assim, de vinte anos, passando pela música popular brasileira, de Dona Irã a Titãs. Então, é um documento histórico, assim, super maneiro. São sete pôster. Que a gente vai sortear depois aqui. É, que a gente vai sortear depois. E tem também vídeos e clipes sendo apresentados lá, do acervo do Mário, antes do show. E tem um show que tá demais. Tá chocante. Vamos ouvir mais uma, Evandrão? Vamos ouvir mais uma música do filme. Não quero falar. Esse show é legal. Além de ter essa estreia da Lei Mendonça, a gente vai mostrar um trabalho do Mário Thompson, que é um fotógrafo, que tem um acervo de fotos, assim, geniais, de vinte anos, de músicos. Então, a gente vai apresentar vídeos, slides, assim, vai ter um movimento super bonito com o pessoal da BNTV. O pessoal da HD também tá ajudando essa força. O pessoal da Central de Altos e Dores também. Mil pessoas estão ajudando que essa festa seja uma festa bonita e que a gente possa mostrar um bom show aqui pra São Paulo. Por isso que estão todos convidados. Vocês aí de casa também não devem perder. E hoje mais maneirinho, mais importante é a participação dele aqui. Sonho de Gilberto Gil. Isso. Vamos sonhar com Gil. Evandro Mesquita. Vamos curtir. Sari logo.